A Polícia Rodoviária Federal fez a apreensão de mais de uma tonelada de maconha que estava escondida em um caminhão. O veículo passava por Sabará no momento da abordagem. O material seguia do Paraguai em direção ao Recife. Dois homens conseguiram fugir. A droga estava escondida no meio da carga de arroz, dentro de sacos plásticos conhecidos como Big Bags. Cerca de uma tonelada e meia de maconha prensada. Era uma operação com uso de bafômetro para prevenir acidentes de trânsito. Mas quando os agentes pediram a documentação ao motorista, ele ficou nervoso. Entregou a carteira de identidade e disse que viria até a cabine da carreta para pegar uma nota fiscal. Em vez disso, o que ele fez foi arrancar toda essa fiação ligada a um rastreador, que de acordo com os agentes, daria localização da droga ao dono da maconha. Em seguida, o motorista e o ajudante fugiram correndo pelo matagal. Ele falou com a policial que essa era uma carga da Receita Federal, uma carga que seria feita um despacho aduaneiro ainda, que não poderia ser aberto pela polícia, porque tinha um lacre e coisas desse tipo. Porém, depois verificamos que tratava-se de uma mentira, não tinha lacre nenhum e os documentos a princípio parecem falsos. De acordo com os agentes, a carga vinha do Paraguai com nota fiscal adulterada. O destino do arroz seria o Recife. O motorista Serilo Soares, de 45 anos, e o ajudante são procurados.